Música No vídeo de hoje eu vou te ensinar como transformar um tronquinho em um mini jardim de suculentas encantador. Para isso você vai precisar de um tronco oco como este aqui, um vasinho de plástico que caiba dentro do tronco sem escorregar até o fundo, suculentas, substrato e alguns itens para você fazer uma portinha e uma janelinha. Você pode utilizar pedaços de madeira. Eu tenho também uma miniatura de poste que você pode comprar em sites de produtos para terrários. Ah, e se você quer trabalhar com mini jardins e arranjos de suculentas e cactos de forma lucrativa e consistente, eu deixei o link do curso Mini Jardins Profissionais na descrição desse vídeo para você conhecer. O curso será atualizado sem nenhum custo adicional e você sai com certificado no final de mais de 28 módulos. E pessoal, tudo isso pagando apenas R$ 12,33. Clica no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para você conhecer todas as vantagens do curso e transformar sua vida transformando seu hobby em uma renda para sua família. Agora, vamos à montagem do mini jardim? Então, você vai colocar um piquitinho assim de pinhinho de cola, bem pouquinho, e vai colar ali. A gente já tem a fechadurinha da porta. Pode ser de outra cor também, tá? Depois a colinha seca, ela fica mais fácil depois de tirar ali o excedente, tá? E também, ó, com as mesmas ripinhas, eu fiz aqui, né, uma janelinha, tá? Então, esses itens aqui vão servir para a gente fazer o motivo desse tronquinho ser uma casinha. Então, nós vamos precisar de janelinha e de uma portinha. Então, esse tronco é oco e você vai, então, encaixar o vasinho aqui, ó. Então, você escolhe um que ainda não escorrega lá para baixo. Não tem que ficar aqui assim, porque aqui você vai plantar as suculentas. Para não ficar caindo terra, né, como está acontecendo aqui agora, só colocar um pedacinho de papel toalha para não ficar fazendo sujeira onde você deixar o tronquinho. Aqui no fundo do vaso. E pronto, ó, já está protegidinho. Antes de começar a plantar, eu vou, então, colar a portinha e a janelinha aqui. Deixa eu ver um lugarzinho aqui que dá mais certo, ó. Vou colocar aqui assim a portinha, tá? Acho um pedacinho do tronquinho que dê para você fixar legal. Eu vou pôr a portinha aqui, tá? Então, mais uma vez, cola quente. Se você tiver aquela cola líquida, que é quente, né, também, mas é líquida, pode ser. O importante é você fixar o item aqui, ó. Temos a portinha. E é importante também que o tronquinho não fique bando, né? Se ele tiver um pouco bando, você pode acertar aqui cortando com estilete, tá? E ele é facinho, porque ele não é maciço, então, é fácil de cortar. E a janelinha, vamos pôr aqui, assim. Vamos lá. Cola. Vai bem pouquinho, não precisa tanto, né? Precisa bem pouquinho e cola. Prontinho. Nós já temos a portinha e a janelinha. Antes de eu começar a plantar ali, eu vou fazer uma decoração aqui, ó, na portinha e na janelinha com o musgo seco, ó. Pode ser também esfagia, tá? Então, fazer só um charminho aqui, né, com o musgo seco, para ficar ainda mais, é... Parecendo, né, natural, aqui, ó. Você pode pôr assim, ó. Você vai colando as manzinhas assim, ó. Aí você dá um acabamentinho também, né? Um acabamentinho. Pronto, tá vendo? Fica aparecendo, né? Que é a graminha ali, ou então, a postinha. Vou pôr aqui, agora, o que eu falei pra você, do postinho. Olha, isso aqui é o mini postinho. Isso aqui você encontra em sites para... É... Material para aterrar, tá? Então, vou fixar ele aqui, assim, né? Porque precisa de luz, né? Então, eu viajo nessas histórias, gente. Eu acho muito interessante como que a gente consegue, né? Se transportar para esses mini mundos. Vou vir aqui. Vou pôr um pouquinho aqui também na janelinha. Vou pôr um pouquinho aqui também na janelinha. Tá ótimo. Agora, vamos plantar. Essa plantinha que eu tô colocando aqui, ela é conhecida como a mini jade, mas ela não é uma jade, tá? Vou deixar a descrição de todas elas aí no vídeo também, para você conhecer. Essa aqui é uma crássula campfire, ela fica vermelhinha assim, mesmo por conta do sol, né? Que ela toma. Vamos fazer um buraquinho para plantar ela aqui. E você pode usar outras plantinhas também, tá? Que você tem aí na sua casa. Agora, essa mini lique velha também. E agora, uma pendente. Eu vou virar para mim, para eu poder ver melhor. Eu já volto aí para você. Vou justamente ficar direto. Vamos lá. O importante é que essa plantinha, eu vou tirar a primeira aqui velha, só para eu poder acertar melhor. Essas rasteirinhas, elas pegam muito rapidamente. A raiz encostou no substrato, ela já pega. Não fica lindo? Eu gostaria de morar aqui, você. Ou pelo menos passar umas férias nessa casinha. Gostou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários. Também compartilha com quem você sabe que vai se encantar ao ver esse mini jardim de suculentos no tronco. E se você gosta de mini mundos em vidros, tem esse que está aparecendo aqui na tela, completíssimo, para você fazer o seu. Ah, e não esquece, clica aí no link do curso Mini Jardins Profissionais para conhecer todas as vantagens. E se ficar alguma dúvida, tem o contato do WhatsApp lá que você pode falar com a gente. Eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí